Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão, na qual estou com Daniel Sou eu aquele grande som, que onde está, também estou Não disse eu, há muito já, perdi, perdi, dá-se-vos lá Pede com fé e com medo, que eu nos darei o consórcio Quem tem a fé de diabrão, o mundo sempre há de vencer Quem quer ter fio, o coração, precisa igualmente eu Sou eu aquele grande som, que onde está, também estou Não disse eu, há muito já, perdi, perdi, dá-se-vos lá Pede com fé e com medo, que eu nos darei o consórcio Com o terremoto e o vento após, o céu foi muito pior Ouviu ele e a minha voz, voz do eterno, ó de amor Sou eu aquele grande som, que onde está, também estou Não disse eu, há muito já, perdi, perdi, dá-se-vos lá Pede com fé e com medo, que eu nos darei o consórcio Pede com fé e com medo, que eu nos darei o consórcio Um certo dia se conviu, o céu aberto e que eu nos darei o consórcio Afelejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim Sou eu aquele grande som, que eu nos darei o consórcio E onde está, também estou Não disse eu, há muito já, perdi, perdi, dá-se-vos lá Pede com fé e com medo, que eu nos darei o consórcio Amém em mim, rocha eternal, assim jamais o crente dá buscar o dom celestial que vem a graça de meu Pai sou eu aquele grande o som que onde está também estou não disse eu, há muito já, perdi perdi pra se usar perdi com fé e com perdão eu vos darei um consolador a graça é a oportunidade pastor Jeremias fazenda a vitória a vitória profe Obrigado.